Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a imensão da CND do município de Cariúz O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora, é muito simples É só você vir aqui em Certidões, mais abaixo pessoal Irá aparecer umas outras informações e agora é só você fazer o que se pede Certidões, Certidão Negativo de Tributos Municipais Irá aparecer isso daqui e agora faz o que se pede novamente Pessoa Jurídica, informe o seu nome que você quer estar utilizando Eu vou colocar o cocão aqui para mostrar para vocês como funciona Razão social pessoal, é só você clicar no quadro e irá aparecer outras informações aqui do lado direito E pronto, finalmente pesquisar e emitir nova CND Eu aguardo mais um pouco até que o seu documento seja impresso E pronto, o documento é impresso Esse daqui foi o site para a imensão da CND do município de Cariúz Muito obrigado pela sua atenção